Fez sua estreia no Profissional do Motoclube em 1996, e teve uma breve passagem no Náutico até chegar no Sion da Suíça. Por lá conquistou o Campeonato Suíço e a Copa da Suíça. Em 1999 voltou para o Brasil, para defender as cores do Atlético Paranaense, onde conquistou três vezes o Campeonato Paranaense e o Campeonato Brasileiro de 2001. O jogador também passou um período atuando no futebol mexicano. Por lá conquistou a Liga dos Campeões da CONCACAF e o Campeonato Mexicano de Futebol pelo América do México e a Interliga pelo NECAXA. De volta no Brasil atuou no Santos, no Internacional, no Vitória e encerrou sua carreira no Motoclube. Seu nome, Kleber Pereira, e o resto você já sabe, né garotinhos? Tchau!